Bom, no início eu já vou mostrar rapidinho o que eu comprei esse mês, tá? Olha só. Esses daqui são o que tava faltando, que eu precisei comprar mais. Olha, óleo, macarrão, açúcar, comprei frutate, creme dental, bolo, tá vendo? Olha aqui, gente, uma geralzinha, o leitinho da Lorena, esse leite parmalate tava na promoção, tá? Tá pra vencer aqui dois meses, então comprei. É seu. Ó, esse lava-roupas, esse aqui detergente. Resumindo, gente, esse aqui é as comprinhas de reposição. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, bem-vindos à minha casa. É um prazer poder receber vocês todos os dias aqui comigo. É um prazer poder saber que você tá ali juntinho, assistindo aos meus vídeos. Muito obrigada pelas palavras de carinho que vocês me deixaram. E se você tá chegando aqui hoje no canal, já se inscreva no canal, deixa o sininho ativo. Porque assim você recebe todas as notificações e fica sabendo sempre que eu postar algum vídeo novo. O vídeo de hoje, gente, olha só, é o vídeo de comprinhas, tá? Mas hoje, gente, ó, vocês estão vendo a mesa? A mesa tá farta, graças a Deus, tá? Essas aqui, gente, são apenas umas compras de reposição que eu fiz pra esse mês de janeiro. Porque graças a Deus algumas coisas eu já tenho na dispensa, então não precisei gastar muito, né? Não é só comprar o necessário, mas toda vez que eu olho pra minha mesa, que ela, graças a Deus, tá cheia de mantimento. Eu lembro muito da minha infância e eu dou graças a Deus pelo dia de hoje. Eu agradeço a Deus porque nem sempre foi assim. Na minha infância a gente não tinha essa mordomia que a gente tem hoje de comprar o que a gente quer, de comer danone, de ter bolacha, de você entrar no supermercado e sair com a sacola cheia. Essa não era a minha realidade, né? Antigamente as coisas eram bem mais difíceis. Eu falo que a minha infância foi rica, mas porém na minha infância a gente passou por muitas dificuldades. Mas parece que o gosto do arroz e do feijão era diferente de hoje. A gente não comia mistura todos os dias, era de vez em quando. E hoje, gente, olha só, eu fiz a despesa do mês e eu não comprei mistura ainda, tá? Vou comprar essa semana. E olha só o congelador, meu congelador é pequenininho. Mas olha, tem bastante mistura. Coisa que no passado não tinha. E hoje, às vezes você faz um frango, você tá enjoado de comer o frango. Às vezes você faz um bife e tá enjoado. E no meu tempo, lá atrás era diferente. Meu pai, ele comprava pezinho de frango, que era mais barato. Comprava pescoço. Uma coisa que eu lembro era dos retalhos de carne. Meu pai, ele ia no açougue e quando eles limpam, né? Tira aquela parte da carne que é mais gordura, que não serve mais. E muitas das vezes vem com uns pedacinhos de carne. Então, meu pai ia no açougue e comprava, tipo, dois, três quilos. Vinha com aquele pacotão de gordura. Aí minha mãe fazia na panela e sempre vinha com aqueles pedacinhos de carne, sabe? Às vezes os moços gostavam do meu pai porque conhecia. Aí sabia que ele ia lá sempre buscar. Então, caprichava, né? Tirava aquela gordura, mas tirava um bom pedacinho de carne. E era a nossa mistura, gente. E a gente comia aquilo como se a gente estivesse comendo hoje um filé mignon, um frango. Mas a gente comia dando graças a Deus e valorizando aquilo. Infelizmente, essa minha antiga realidade é a realidade ainda de muitos, né? Tem muitos pais e família que ainda passam por necessidade. Tem muitas pessoas desempregadas. Esse mundo é grande. Tem pessoas que têm muito, mas tem pessoas que têm pouco. Então, é isso. Espero que você valorize o alimento que cai na sua mesa. Valorize o pratinho de arroz e feijão que você está comendo. E sempre agradeça e dê graças a Deus por tudo. Porque Deus é maravilhoso. Tá bom? Grande beijo. Fique com Deus. Deixa um like para ajudar no crescimento do canal. Beijos da sua. Tchau. 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 Tchau.